Abertura É verdade que tem entrado ao decorrer dos jogos muitas das vezes a equipe está já com o placar adverso e vem muita responsabilidade em cima de mim bastante cobrança e hoje eu pude fazer um bom jogo com muita vontade, determinação e poder ajudar os companheiros a sair com a vitória o placar que a gente precisava muito na competição Regina, você que é alterado direito mas sempre mostra muita vontade de jogar no meio do campo hoje não foi diferente você gosta mesmo de jogar nessa posição até prefere ter sua posição de origem fala sobre isso então, é difícil eu comecei jogando de meia de meia nas categorias de base e depois quando eu subi logo profissional me colocaram na lateral direita e fui bem nunca fui muito de marcação mas eu gosto muito de apoiar mas eu estou trabalhando sempre é bom ter essa versatilidade para poder estar jogando estar entrando no decorrer das partidas sempre como lateral meio de campo o que está faltando não só para você e para a equipe conjunto como tudo tem atuações constantes como essa nesse segundo tempo é verdade a equipe não está conseguindo fazer os melhores jogos mas a Série B é muito difícil não adianta você jogar bem e não sair com a vitória acho que contra o América Mineira a equipe já fez um bom jogo e não saímos com a vitória hoje pode-se dizer que a gente não fez uma das melhores partidas mas no segundo tempo foi muito bem e conseguimos fazer os dois gols e sair com os três pontos que é o mais importante é verdade joguei várias vezes contra o Cristiúma tenho amigos que jogam lá estádio lotado torcida empurra o tempo todo campanha que eles estão fazendo estão em primeiro lugar não perderam ainda na competição vai ser um jogo muito difícil que a nossa equipe vai ter que se postar muito bem para quando tiver as chances fazer o gol sair com a vitória porque não é impossível não o Medinao o Vadão falou em superação no jogo de hoje e eu acredito que vocês vão também precisar de uma superação porque já viaja amanhã o desgaste físico eu queria que você falasse um pouco sobre isso é verdade a superação da nossa equipe hoje todo mundo viu saímos atrás no placar conseguimos fazer a virada a equipe se desgastou deu o máximo de si amanhã a gente já viaja e a gente precisa dar uma arrancada no campeonato o Atlético Paranaense e Criciúma são duas equipes que brigam lá em cima que tem condições de subir e a gente tem que passar por isso para provar que a gente tem condição de subir então acho que a equipe a equipe toda marcando junto estando bem postada na defesa eu acho que vai dificultar muito ele ele está em uma fase ótima fazendo vários gols a nossa equipe vai procurar marcar bem para não deixar ele fazer os gols a nossa equipe a nossa equipe aquela treinta o que se você fez vezes essas arredinas que faria faz o que faz faz WEis suicide adian funciona mamy ali